Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, como vai sua tia? A gente aqui em mais um dia de trabalho É mais um dia de cumprir com obrigação Entre carimbos, documentos, memorandos, relatórios Aqui na Vila da Imigração Bom dia, como vai sua tia? Acordando ao meio-dia, ganhando uma mixaria Comendo marmita fria, lavando a louça da pia Alá, alá, alá Bom dia, como vai sua tia? Pegou uma alergia, fazendo radiografia Ficou com desentiria, gritou bichimaria Bom dia, como vai sua tia? Estudando geografia, biologia, filodofia, sociologia Psicofarmacologia Micropaleoantropologia A gente pode carimbar seu passaporte A entrevista vai dizer quem vai entrar Mas o que conta no final é o seu jeitão de ser palhaço Aqui na Vila da Imigração Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, como vai sua tia? 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 A gente aqui é mais um dia de trabalho É mais um dia de cumprir, cumprir ação Entre carimbos, documentos, memorando os relatórios Aqui na Vila da Imigração Como vai, como vai, como vai? Muito bem, muito bem, bem, bem O que vai, como vai sua tia?